A luta dos touros negros contra o verme criado pelo Lucífero trouxe grandes detalhes para o campo de batalha, onde aqueles colossais estão duelando em várias frentes. Tanto que Mereleone e Fuego Leão estão lutando na outra ponta dos confrontos. Nesse mar de informações, poderia estar acontecendo algum ritual para a ressurreição dos irmãos Ograti? E aí você faz o seu questionamento. E é claro, se você já está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha ele com seus amigos, porque tem grandes teorias sobre os irmãos Ograti surgindo por aí. Pois é, Luiz dos Anjos, abre aqui o nosso Nero Correio para fazer uma pergunta bem legal sobre o Asta. LB, acha que alguns personagens vão ajudar o Asta na batalha contra o Pseudo Lucífero? Se sim, quais? Nero Correio 78. Cara, eu não sei definitivamente o que vai acontecer ali no capítulo 316, né? O Tabata, ele deu uma travadinha bem interessante sobre dar um ar de que a saga está acabando, de que a saga pode acabar no próximo capítulo, né? Porque se o Asta realmente acertar o tiro, e dependendo do que for, se for um tiro ou algo conectado à antiga magia do Yami, ou se for apenas um corte antimágico, ou seja lá o que for, o que a gente está discutindo durante todo esse tempo, seja o que for, e acertar ali esse verme criado ali pelo Lucífero, e basicamente esse poder for capaz de parar e destruir a árvore do submundo de uma vez, a saga em Spade se encerra já no próximo capítulo, no máximo, no máximo 317, 318, né? Não vai passar muito disso não. Então, vai depender muito aí se o Asta vai conseguir acertar o golpe ou não. Coisa que eu acho que ele vai conseguir, e basicamente não vai precisar de ajuda de mais ninguém. O Henrique traz um comentário aqui, que mostra qual vai ser o futuro depois da derrota do verme ali do Lucífero. LP, depois de derrotar o receptáculo do Lucífero, aquela gosma, será que ainda terá o demônio superior do segundo portal da árvore de Klilipov? Nero Correio 78, vamos lá, né? Só pra ficar claro aqui, o Lucífero é o demônio que vai sair do portal. Ele ainda não saiu, ele já tá pra sair agora, né? O portal tá se abrindo, os demônios estão saindo, e basicamente o que demonstra que nos próximos capítulos ele pode sair. A não ser que os touros negros, junto com mais magos, impeçam que ele saia, ele vai sair. O Lucífero não é essa gosma que tá sendo criada lutando ali contra os touros negros, contra a base dos touros negros. Não, ele apenas uniu ali aqueles demônios, naquela forma meio maluca, aquele verme meio doido, e tá lutando quando tornou o tronco. Então, basicamente, o corpo do Lucífero principal ainda está pra sair da árvore do submundo. Vai depender muito o que o Asta vai conseguir fazer com o próximo corte, com o próximo ataque dele ali nos próximos capítulos, que envolve o capítulo 316, pra gente saber o que vai acontecer daqui pra frente. Então, se basicamente, realmente o Asta for capaz ali de cortar ali a árvore do submundo, acaba de uma vez, e definitivamente a gente segue pra próxima saga. O Acelerator traz uma pergunta bem legal aqui, envolvendo ao Ki. LP, se o Ki for como o Haki, acha que ele será dividido em categorias? Se sim, quais você acha que serão? Talvez, já tenham aparecido na obra como quando o Asta usou o Ki antes do Yami explicar para ele. Nero Correio C38. Cara, eu acho que não vai ser separado não, porque senão aí fica muito igual o Haki, né? Já não convém muito assim ficar muito parecido igual o Haki de One Piece. Mas eu acredito que o Ki vai ser a mistura do aprimoramento dos cinco sentidos, né? Tanto ali da visão, do paladar, do olfato, da audição e também ali do tato. Desses cinco sentidos na qual a pessoa pode ampliar mais. O Ki já foi utilizado na obra, mas tem potencial, se o Tabata quiser, é claro, de expandir essa situação, de expandir esse poder para que personagens com magias consigam até mesmo bater de frente com o Asta, que tem a utilização da antimagia, e também o Asta consiga bater de frente contra magos que utilizam a mana natural, né? Porque até mesmo a antimagia não consegue pegar magos como o Gádia, que tem colocação ali de utilizar mana natural em todas essas questões. Então, a antimagia junto com o Ki pode ser ali a ferramenta certa para o Asta conseguir desenvolver os seus poderes ainda mais de acordo ali com o decorrer do mangá. Então tem coisa interessante realmente para ser mostrada através do Ki. Eu espero que o Tabata aprofunde isso mais. Quem sabe na terra aí do sol, ali no lugar onde o Yami nasceu, tem algumas referências, alguns aprimoramentos sobre isso. Então eu espero claramente que tenha um desenvolvimento nessa questão. O Felipe 337 faz um comparativo entre o Asta e o Yuno de uma forma bem interessante. Na hora Correio 78, não é engraçado ver que a ideia do Asta no início da obra era ter sorte de ganhar o Grimório para finalmente despertar ali a sua mana? E foi exatamente o que aconteceu com o Yuno ganhando ainda mais mana e um novo poder? Fazendo assim o Asta estar destinado a ter azar e o Yuno sorte? Sim, essa é a graça de Black Clover, né? Que tanto o Yuno e o Asta são personagens completamente repelidos, né? Eles automaticamente se repelem. O Asta é a árvore de Klilipoth, enquanto ali o Yuno é a árvore de Seyfirot. O Asta é aquele que repele a mana, repele magia. O Yuno é aquele que atrai magia, atrai mana. O Asta é o odiado pela mana, o odiado pela magia, enquanto o Yuno é o amado pela mana, o amado pela magia. Então todos esses significados, até mesmo a forma como os dois têm a característica de que o Asta e o Lieb são dois corpos em busca de um mesmo poder. Enquanto ali o próprio Yuno são duas pessoas, duas filosofias em um mesmo corpo. Então basicamente tem essa situação de que eles são paralelos extremos, né? Eles são a divisão extrema da luz e a escuridão, das trevas e também da claridade. Então tem todas essas classificações de como o Asta e o Yuno são realmente essa conclusão de uma boa rivalidade e de um bom desenvolvimento de personagem. O Power Mat 2007 faz um comentário aqui, faz uma pergunta envolvendo a Katana Zama. LB, qual você acha que é o poder da 4ª Esparta do Asta, Katana do Yami? Cara, ainda tá bem com essa peculiaridade, né? A gente ainda tá com esse questionamento sobre os poderes ali da Zama. Eu acredito particularmente que tem uma característica também sobre cortes dimensionais, né? Sobre o fato ali do Asta conseguir utilizar este poder também ali vindo do Yami. Eu observei, analisei ali bem o capítulo 271, né? Inclusive lá no Discord a gente acabou discutindo, deu mó treta lá. A gente sempre tá conversando, tem uns debates meio calorados lá no Discord. Mas eu ainda acredito que possa ter alguma conexão com o corte dimensional. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum de fazer outro vídeo depois explicando os poderes da Zama, todas as características, classificações definitivos e falando, olha gente, aquele vídeo que eu falei sobre o corte dimensional estar errado e tal. Eu não tenho nenhum problema em falar isso não. Eu não afirmo nada que esteja errado. A questão principal nesse sentido é o fato de que eu, até agora, acreditava que a Katana do Yami não tinha nenhum significado, né? A Zama não tinha nenhum poder ainda apresentado. Mas depois que eu observei o capítulo 271 e a forma como o Nart consegue se envolver junto com as suas sombras através do corte que o Asta causa ali com a Zama, então, pra mim, é bem classificado como um corte dimensional. Algo, realmente, de afetar as características através da anti-magia. Então, a gente só precisa esperar aí o capítulo 316 pra realmente confirmar isso ou realmente a gente descartar e falar, não, gente, realmente não era isso. É algo envolvendo apenas um corte ali de anti-magia. Coisa que eu acho um pouco descartável, já que a própria segunda espada do Asta já faz isso, né? Você tá repetindo figurinha, tá repetindo carta. Não é algo muito legal para o desenvolvimento de um mangá. O Felipe337 também volta aqui pra fazer uma pergunta sobre Mereleona e também ali o Fuego Leão. Nero Correio 78, como o Fuego Leão e a Mereleona estão de pé com tanta mana de gravidade? Sendo que todos os magos até agora tiveram que achar meios para burlar a gravidade do Yami com a mana zone, Jack com a mana skin e o Nart com o modo união ali do burro. Galera dos touros negros absorveu ali a mana e o Asta anulando a magia. Gente, é claro, né? A gente tá falando aqui de caras nível mago-imperador, né? Pessoas que são candidatos ali, rei mago, né? Então, todas essas questões, o Fuego Leão e a Mereleona já tem o controle da mana skin, né? Pra ter o aprimoramento, o Fuego, pra utilizar a salamandra. E a Mereleona já tem a utilização da mana skin. Inclusive, ela é ela que ensina a maioria das pessoas, né? Que vai ali no arco dos vulcões, né? Então, ela já tem o controle sobre a mana skin. E o propriamente dito, a gente tem essas classificações sobre ter realmente conseguido se locomover. Só que a pressão do Lucífero é tão grande, não sei se você prestou atenção nisso, Felipe. A pressão do Lucífero ali da mana de gravidade, ela é tão grande que a Mereleona, ela tá com o corpo meio cerrado pra baixo, por mais que ela esteja atacando. O Fuego tá abaixado, ele tá praticamente de joelhos no chão, enquanto a salamandra tá praticamente amassada, né? A gente vê as asas dela completamente abertas ali no chão. Ele não tá voando, a salamandra não tá voando. Ela tá simplesmente aberta no chão. O Fuego tá na asa direita, que bem rente ali a cabeça da salamandra, enquanto a Mereleona tá também na asa direita ali da salamandra, só que um pouco mais na parte exterior ali da asa. A Mereleona, ela tá um pouquinho mais à frente do Fuego, mostrando que ela tá aguentando mais do que o personagem. Enquanto o Fuego, ele tá quase de joelho, mas ao mesmo tempo tá aguentando muito mais do que os outros personagens. A gente viu que a base dos touros negros tá quase indo pro Zarario, mesmo com o Harry sugando ali a mana do Lucífero sem parar. Então, já mostra que eles não são personagens quaisquer, né? Eles são personagens realmente ali pra bater de frente, e a gente tá falando de magos com nível de mago imperador. E o Luiz Eduardo traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. LP, você reparou que a árvore de Clearfod possui quatro casulos? Três grandes e um pequeno? Ainda tem o quarto irmão e o demônio do tempo oculto. Será que o arco de Spade está acabando pra começar o arco dos demônios? Vamos lá, né? Vamos separar a sua pergunta aqui em três partes. Sim, eu reparei, o pessoal lá do Discord mandou uma porrada de perguntas sobre isso. Então, eu acredito, né? Acho que, vamos separar aqui, 70% eu acredito que é algo apenas ali da árvore, né? Isso já tá desde o começo do arco, né? Esses galhos, essas ramificações. Na verdade, esse emaranhado, né? Esse emaranhado ali de tufos tá desde o começo da saga. Agora tá um pouquinho mais claro, né? Mediante a essa situação. E muita gente tem falado sobre a ressurreição dos quatro irmãos Zogratis, né? A gente tem os três irmãos, que é ali o Dante, a Vânica e o Xenon, né? Os três que acabaram sucumbindo ali na saga em Spade. E nós também temos ali o quarto irmão que até agora só apareceu nos flashbacks do Xenon, né? São os quatro irmãos Zogratis. Então, particularmente, temos essa situação. Ainda temos também o demônio do tempo oculto, coisa que eu acho que vai ser focado só mais pra frente, a não ser que nós tenhamos um grande plot twist nos próximos capítulos. E vai depender muito do próximo capítulo sobre nós teremos o encerramento deste arco ou se realmente nós teremos a continuação com o arco focado nos demônios. Tudo vai depender de como o Tabata vai querer utilizar ali esse corte que o Asta vai fazer. A gente não sabe que bendito que corte que é esse. Se é um corte de antimagia, se é um corte ali do Asta relacionado a um corte dimensional, como o Yame fazia. Tem grandes questionamentos sobre o próximo capítulo. Essa semana não tem capítulo, infelizmente. Só na próxima semana que a gente vai poder conversar e teorizar mais sobre esses assuntos. Mas fica aí realmente esse ponto de vista pra gente poder debater e conversar mais sobre Black Clover. A gente vai poder conversar mais sobre isso.